Oi gente, vídeo de hoje é vídeo de resenha dupla dos perfumes que são muito bons, que eu conheci agora há pouco tempo e já fiquei encantada. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga aqui, a Angélica Martins Vlog, tá? E não se esqueça de deixar o like. Então vamos começar? Eu vou falar desses dois perfumes da Febo, que é o Isolda Cajueiro e o Isolda Flor de Cajueiro, que é o Black e o White. E gente, o que dizer desses dois perfumes? Que são perfumes muito gostosos. Vou falar então primeiro do Isolda Cajueiro, que é o branquinho que vem nessa caixa maravilhosa, que é dessa linha Biblioteca Olfativa da Febo, né? Que vem essas caixinhas. Se você não me segue no Instagram, me siga, que lá eu faço algumas postagens diferentes. E aí eu coloquei todos os que eu tenho, né? Dessa linha Biblioteca Olfativa, assim, juntinhos, né? Coloquei assim, parecendo livros mesmo, na minha própria biblioteca. E ficou lindo, gente. Ficou uma gracinha. E eu vou deixar lá as caixinhas, porque ficou uma graça mesmo. Então, olha, o Isolda Cajueiro, ele tem nas notas de topo, Caju, Bergamota e a Maçã, notas de coração, flor de laranjeira, frésia e a rosa, e de fundo, o âmbar, o musk e a cumarina. Deixa eu mostrar mais a caixa. Ela tem um imã aqui, e olha dentro que coisa, ó, pô, pô. Não é lindo? É lindo demais. Bom, então tá aqui o Isolda Cajueiro, que foi até o que eu mais usei. Eu usei mais esse do que o pretinho, né? Até porque ele é mais leve e ele é mais confortável agora pro calor. O outro também dá pra ser usado no calor, mas esse aqui ele é mais leve, né? Ele é um frutado, ele tem esse frutado do caju bem presente. Eu sinto muito o caju, sinto também a maçã, mas eu acho que o carro-chefe dele realmente é o caju. Eu sinto ele muito leve, muito agradável, perfume alegre, um perfume totalmente frutado, né? Mas, infelizmente, na minha pele ele tem um desempenho fraco. Ele fixa ali mais ou menos umas três horas e depois já não sinto mais. Até a projeção dele eu também sinto fraca, né? Mais ou menos ali meia hora. Então é um perfume mais intimista também, ele fica mais rente à pele. Depois que passa essa meia hora que ele projeta um pouquinho, ele também fica mais rente à pele. Não é uma coisa assim que eu sinta ele o tempo inteiro. Ele é bem confortável, dá até pra você dormir com ele, como é um perfume mais levinho assim. Mas ele tem um cheiro muito gostoso e muito sofisticado também. Eu não sei como que ele se comportaria, por exemplo, num dia mais frio. Não sei se ele até fixaria mais num dia mais frio. Eu preciso testar isso, né? Mas agora, no verão, por exemplo, é assim que eu sinto ele. Com uma fixação bem baixa e muito, muito levinho. Mas muito gostoso e muito sofisticado também. É uma pena o desempenho dele ter sido tão fraco na minha pele. Porque eu gostei bastante do cheiro. É cheirinho de caju mesmo, o cheiro da fruta. O caju, bem presente. Deu até água na boca. O caju, ele é bem presente realmente. E aí, tem o Isolda, flor de cajueiro. Que vem nessa caixa preta, né? E aí, aqui, nas notas, ele tem a bergamota, laranja e mandarina. Caju, fresia e mugue, sândalo, musk e o guaiaco. A caixa dele também é super linda, ó. Aqui sempre vem falando um pouquinho mais sobre o perfume, né? Aqui no flor de cajueiro, eu já sinto ele mais marcante do que o outro, né? Já é um perfume também que eu sinto bastante sofisticado. Eu sinto que a nota de caju também tá ali, bem presente. Mas o outro, eu sinto ele mais frutado mesmo. Um caju mais suculento até. Aqui, eu sinto também o caju, mas ele vai se misturando mais com as flores. Eu sinto até que aqui, essas flores brancas, elas trazem uma maciez mais pro perfume, né? Ele é mais encorpado que o outro, mais macio, mais marcante também. E aqui, eu já sinto também que a fixação dele é muito melhor do que da outra, do outro perfume. Aqui, ele já fixa pra mais de sete horas na minha pele, né? O que o outro peca em fixação, esse daqui eu não tenho o que reclamar. E ele tem uma projeção muito boa também. Um perfume bem sofisticado e que é bem elogiado também. Muito gostoso esse perfume. Tá? Eu acho que são perfumes que diria até que pra situações diferentes, né? Se você gosta desse cheirinho de caju e quer dois perfumes que são parecidos, mas diferentes, né? É isso que eu sinto neles. Tipo, esse daqui, dia a dia, uma coisa mais informal, né? Quer ir ali só e tá perfumada, né? Dá até pra dormir. Agora, esse daqui, já mais uma festa, um programa mais formal, alguma coisa assim mais sofisticada. Aí tem a versão dele mais, né? Mais marcante. E os dois são muito elegantes, né? Mesmo esse daqui sendo mais informal e casual, ele ainda assim também é elegante. Né? Então, são esses dois que tem o cheirinho de caju muito em evidência, muito gostoso. São perfumes frutados que não é aquele frutado bobo que a gente vê em qualquer lugar, né? Eu acho que até o próprio caju, ele dá essa sensação e essa... Ele tem esse cheiro mais diferenciado até que a gente não encontra por aí, né? Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Eu acho que vale muito a pena conhecer tanto o Isolda Flor de Cajueiro quanto o outro. O outro, apesar de não ter tido uma fixação muito boa na minha pele, tem uma fragrância gostosa. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês conhecem esses dois perfumes, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Tá certo? Vamos trocar informações. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!